Mas é que eu não fazia ideia que eu tinha tanto apaixonado por pastor australiano aqui no canal. Fala família! Chegou o grande dia de poder falar um pouco mais sobre os Australian Shepherd ou os pastores australianos. Cara, vocês são muito fãs desse cachorro por aqui, isso é muito legal. E vai ser muito bom poder compartilhar umas curiosidades e pontos específicos dessa raça com vocês aqui agora. Mas antes de tudo, não se esqueça e me ajuda. Se inscreve aqui no canal, aciona a sininho de notificações. Me segue no Instagram também, tem muito conteúdo especial só lá no Instagram e no IGTV também. E no Spotify, também é muito importante, tá bom? Conhecidos como Ghost Eye Dog, ou seja, o cachorro do olho fantasma pelos nativos norte-americanos, o pastor australiano ficou muito popular por poder ser muito utilizado nas criações de gado, ou como sendo pastores mesmo, e também como show dogs, em shows de rodeios também na América do Norte. E apesar de serem conhecidos como os pastores australianos, a sua origem mesmo foi formada na base do país basco, na Europa, ali na divisa entre Espanha e França. E só depois de um bom tempo da sua formação, eles foram levados por, aí sim, australianos, ou seja, navegadores australianos que iam colonizar a costa oeste dos Estados Unidos. E é aí que começou toda essa história de pastor australiano. E aí sim, cruzados com outras raças de pastoreio e trabalho, se formou o que a gente conhece hoje. E quando você encontra um exemplar dessa raça na rua, é muito fácil saber que a gente está falando de um Australian Shepherd. Porque a sua pelagem, Blue Merle ou Red Merle, são muito chamativas. E eles são uns cães muito bonitos mesmo. Muito parecidos com o Border Collie, mas com alguns detalhes muito específicos da raça. Mas também é importante saber que existe uma avaliação gigantesca de pelagens nessa raça. E uma das características mais marcantes, com certeza, está muito linkado ao seu olhar, aos seus olhos. Porque podem ter uma variedade muito grande de cores. Eles podem ser olhos azuis, olhos verdes, terem duas cores diferentes em cada olho, terem uma mancha de uma outra cor também. E assim, dando esse nome do Ghost Eye Dog, o cachorro do olho fantasma. E claro, não tem como não falar também da característica que esses cães não apresentam rabo. Ou melhor dizendo, apresentam rabo sim, só que ele é bem curto, bem menor do que o normal de uma raça comum por aí. Em relação a sua inteligência, eles podem trabalhar com praticamente tudo que você pode pensar dentro de uma fazenda. Desde a parte do pastoreio, desde a parte da segurança e também do companheirismo com o fazendeiro. Então eles foram muito utilizados exatamente por isso, para poder fazer todas as funções necessárias dentro de uma fazenda. E hoje em dia eles são muito utilizados para esportes como agir, flying ball, frisbee e muitas outras coisas também. Ele é muito versátil, forte e inteligente demais. E com certeza eu indico esse cachorro para praticamente todos os tipos de cliente, todos os tipos de casa. Porque é simples de ser treinado, porém tem alguns detalhes importantes. Como a mania de querer sim pastorear, que é muito comum entre os pastores. E também uma energia muito alta. Se você não tiver tempo para gastar essa energia, provavelmente não seja a melhor escolha para você. Infelizmente aqui em casa eu tenho logo duas cachorras de trabalho, de pastoreio propriamente dito. E uma das características mais chatas desse grupo de animais, é que eles apresentam problemas na visão muito precoce. Como a catarata, que vai prejudicar muito a visão do seu animalzinho, numa idade relativamente jovem. Já os cuidados com o grooming desse cachorro, ou seja, a parte do banho e da tosa, são muito importantes. Eles têm uma certa facilidade em acumular ácaros e também porquenos parasitas na sua pelagem, que podem prejudicar a quantidade do pelo. E também é muito importante que você se preocupe em dar banhos com uma certa frequência. E claro, retirar todos os pelos mortos, para evitar que você tenha problemas em casa. E essas são as características mais importantes do pastor australiano, ou Australian Shepherd, ou Aussie. O jeito que você quiser chamar ele, ele vai responder muito bem. E claro, o nome que você escolher na sua casa. Eu quero saber o que vocês acharam dessa raça. Se vocês já têm, como que é a relação deles com vocês. Então manda para mim aqui nos comentários. Também não deixe de avaliar esse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, aciona as notificações. Vem no meu Instagram também, que é bem legal. E também no meu Spotify, que a gente tem muitos podcasts lá para você. Certo? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau! E aí 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 E aí